Galera que fala que eu sou o Negresco e hoje estamos aqui pra reagir a um vídeo do meu youtuber favorito Pedro Games Prods, é assim que se fala né, não sei Eu sou muito ruim em pronunciar nome, é aqui ó, Pedro Gaming Prods, aí A gente vai reagir a uma creepypasta e acho que esse vídeo não é recomendado pra menores de 14 Por causa que é meio forte assim, mas vamos começar a reação que é isso que importa Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao Neo, Lendas Ocultas dos Games E a creepypasta de hoje, Polybius Gente, essa creepypasta é de um arcade Vamos para a história Que pra falar a verdade, não sei se existiu, mas recriaram o jogo pra celular E realmente dá alguns problemas assim, sabe Porque é um jogo que deixa até a pessoa com dor de cabeça Vocês vão entender quando verem o vídeo Essa intro maravilhosa que marcou minha vida, eu acho Vamos lá Por que eu tô segurando essa caneta, cara? A caneta é que usa pra fazer o olho do Evil É a vermelha No ano de 1981 Da noite para o dia Uma estranha máquina de arcade surgiu em alguns superamas americanos Dada a novidade repentina Muitas crianças e jovens ficaram loucos para jogá-lo Afinal, naquela época O lançamento de um novo game era algo memorável Porém, algum tempo após o seu surgimento O arcade desapareceu por completo Restando apenas Casos de pessoas que foram prejudicadas pelos seus efeitos Seu nome? Polybius Já pareceu até os Simpsons O que é estranho E ao mesmo tempo curioso É que provavelmente essa foi uma homenagem Ao historiador e geógrafo grego Polybius Uma das figuras mais importantes do mundo antigo Conhecido pela humanidade por sua criação de um sistema criptográfico Que permitia a transformação de letras em números com muita facilidade Recuperando a mensagem original com uma simples chave numérica de tradução Essa foto que você está vendo É chamado de O Quadro de Polybio Que foi o método de criptografia criado na antiguidade Polybius foi desenvolvido por Ed Rothberg Provavelmente responsável por essa homenagem Ele foi desenhista nos tempos do Atari Criador do mítico Battlezone E entre outros jogos Nos anos de 1979 a 1981 O game teria sido criado e distribuído por essa empresa Eu não consigo falar esse nome Supostamente sob encomenda do governo dos Estados Unidos Dizem que o nome da empresa É uma palavra alemã E que poderia ser traduzido algo como Extinção ou Inibidor Sensorial Polybius teve sua chegada nos salões recreativos de Portland Em Oregon De acordo com quem teve as máquinas em seus salões E aqueles que jogaram Era uma máquina preta E como um único enfeite Mostrava seu nome na parte superior dianteira E que só possuía um botão E um joystick O jogo foi revolucionário para a época Sendo muito colorido E colocando o jogador na mão contrária Dos jogos convencionais da época Em vez de você ser uma nave que atirava nas pedras Você joga as pedras na nave Ou mais ou menos isso Seus gráficos vetoriais estroboscópicos Eram acompanhados de brilhantes luzes de cores vivas No jogo refeito isso acontece Dá uma dor de cabeça Porque até obrigado a olhar para o meio Porque ali é a centralização Desde a sua chegada Ocorriam longas filas de pessoas Querendo desfrutar desse jogo psicodélico Mas algo terrível Se escondia por trás dessas luzes brilhantes e coloridas Podia se notar uma série de mensagens subliminares Que apareciam para afetar o subconsciente De seus jogadores Que pelas noites Sofriam terríveis pesadelos Perdas de memória Alucinações auditivas Convulsões Ou vômitos Há quem diga Eu jogando a cópia desse jogo Tive a maioria dessas coisas que ele falou agora E tipo Se mate É bem ruim É bem estranho O que poderia explicar as tendências suicidas Causadas em algumas pessoas que jogaram E não só mensagens Mas como também Até pequenos cortes entre a música do jogo Em que se podia ser ouvido frases como Why you hurt me Que significa Por que você está me machucando Existe até um rumor De que um garoto de 13 anos Caiu fulminado Enquanto jogava uma partida de políbios E que todas as máquinas Foram retiradas Pouco depois de seu lançamento E esse seria o motivo De sua retirada nos salões Não se conservando Nenhuma delas Tendo seu desaparecimento E a enorme quantidade De especulações Que foram feitas Como se já não bastasse O jogo era tão viciante Que alguns que iam nesses salões Alegavam que lá tinham até brigas Por causa desse videogame Para aumentar ainda mais O mistério deste arcade Alguns usuários assíduos Asseguraram ter visto Alguns estranhos homens de preto Mais especificamente Homens estranhos de ternos Que iam aos salões Queria ter um terno Onde se encontravam as máquinas Periodicamente De acordo com algumas pessoas Eles faziam anotações Sobre as pontuações mais altas E em algumas ocasiões Mudavam as configurações do jogo Duas testemunhas garantiam Certa vez Esqueceram de sair do menu De opções E que quando olharam a tela Se surpreenderam Ao verem parâmetros Tais como Insônia Terror noturno A menina No jogo Do celular que recriaram Tem a mesma tela aí Só para saber a senha Tá esquecendo como Detona Ralf Tentando explicar o motivo De sua criação E seu propósito Uma dessas teorias Especula que Polybius Na verdade Tenha sido um protótipo Para o jogo Tempest Produzido pela Atari E lançado no ano De 1981 Para Arcades E nesse jogo Os jogadores Tinham como missão Controlar uma pequena nave Espacial Em cenários vetoriais Destruindo todas as naves Alienígenas Que apareciam Outra teoria Que acerca O surgimento do Polybius Foi que a intenção Do governo Era eliminar A vontade De jogar Fliperamas E videogames Pois Naquela época Eles estariam Preocupados Com o fascínio Que esse mercado Exercia Sobre as crianças E queriam exterminá-lo Antes que saísse Do controle Bobagem Pode ser Mas ainda Não devemos Esquecer De outros jogos Como o próprio Tempesto Da Atari Que também Causava alguns Efeitos negativos Como ataques Epiléticos E que hoje em dia Há avisos Sobre os seus Possíveis efeitos Tem a criança Dessa imagem mais bonita Que é Podemos ter suposição Que as empresas Publicitárias E também O próprio governo americano Tinham interesse Em introduzir informações Subliminares Nos meios visuais Poderiam então Ter realizado Um pequeno experimento Com este videogame Infelizmente Ou felizmente Ele não chegou Por aqui Então Até o jogo Pode ser real Ou não Alguns curiosos Recriaram o jogo De acordo com os relatos De quem jogou E há diversos vídeos No Youtube Sobre o mesmo Próximo 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 Próximo